É de som e de pó É de laço e de nó De gibeira ou de nó Dessa vida cumprida a sol Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida E indo em busca de aventuras Descasei e joguei Investi, desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, põe, que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria Em prece e paz nos desaventos Jesus Como não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Lol O trem da minha vida Mulher 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 Obrigado.